Bem, mas se você está pensando que ter um aquário em casa é só encher o aquário de água e jogar os peixinhos dentro... Nananina não! Hoje você vai aprender aqui no nosso programa Matina como cultivar o seu aquário. Os peixes ornamentais são o sonho de todas as crianças e uma diversão para muitos adultos. Até filmes foram feitos para homenagear o mundo mágico dos aquários. É o caso do Procurando Nemo, uma animação computadorizada divertidíssima lançada pela bem-sucedida parceria entre os estúdios Disney e a Pixar. Ela recebeu quatro indicações e foi vencedora do Oscar de Melhor Animação. Bom, e para todos os amantes dos peixinhos eu estou aqui com um cara que entende muito, o mestre da aquarofilia, nosso querido Ayrton. Tudo bem, Ayrton? Olá, tudo bem. Ayrton, para começar, como que a gente pode ter um aquário? Como que a gente pode comprar um aquário? Qual o tamanho do aquário que seria um aquário básico para um principiante? Para um principiante, qualquer tamanho de aquário realmente pode ser o ideal para ele. Mais ou menos o que o dinheiro der não, né? É por aí. Porém, é importante que esse aquarista goste de peixe. Então, ele gostando de peixe, ele vai adequar o aquário ao ambiente dele. E aí ele vai formar esse sistema do seu aquário na maneira mais adequada possível, com o tamanho certo, com a quantidade de peixe correta. E procurando as empresas estabelecidas para tirar todas as suas dúvidas. Bem, dúvida nós temos muitas. E para começar, qual o tamanho ideal para comprar o do primeiro aquário? É, eu sugiro um aquário de 20 litros, por exemplo. Esse aqui. Como esse daqui que você está mostrando agora. É, um aquário de 20 litros, ele pode criar seis peixes ornamentais, com bastante segurança. E ele consegue perceber o desenvolvimento desse peixe, a forma como ele reproduz. Enfim, ele tem como começar, de fato, a criação de peixes ornamentais com bastante tranquilidade. Agora, falando dos peixes, você quer saber quais peixes você pode criar? Já na área dos peixinhos, o cara que é especialista é esse daqui, o Leandro Araújo. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Leandro, me fala uma coisa. Quando o cara quer comprar um peixinho, eu acabei de comprar o meu aquário, quais são os peixes indicados para um principiante na aquarofilia? Gostou da aquarofilia? Ótimo. Legal. Olha, os melhores peixes indicados para um aquário iniciante, né, de um aquarista iniciante, são as molinésias, os espadas e os platisses. São peixes bem coloridos, também bem resistentes para um aquário que está biologicamente ainda iniciando. Peraí, para tudo, para tudo, para tudo. Vamos primeiro explicar o que é biologicamente iniciando. Seguinte, a água nova colocada no aquário, normalmente da torneira, contém muitos componentes químicos, como o cloro, metais pesados e fosfato. Ela não é ideal para colocar diretamente com os peixes comprados, por isso precisa de um determinado tempo para se adaptar ao sistema biológico ideal para a sobrevivência dos peixes. É como se quiséssemos fazer com que o aquário parecesse o máximo possível com o habitar natural do peixe. Agora sim, podemos continuar. Agora, quanto que custa cada peixe desse? Entre 10, entre 2 até 10 reais, depende, depende da espécie. Agora, para um aquário assim, médio, de uns 50 centímetros, você vai gastar mais ou menos quantos reais para preencher ele com peixes? Levando em conta que um aquáriozinho de 50 centímetros, você vai ter que usar mais ou menos uns 20 a 30 reais de peixes junto com a raçãozinha. É uma coisa bem básica mesmo, em média uns 8 peixinhos por aquário. Obrigado, Leandro, muito obrigado. Se você fosse um músico, com certeza você iria cantar aquela música. Quem dera ser um peixe para em teu limpo e da flor e mergulhar. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar ao nosso assunto inicial. Para ele bagunçar com a matéria, né? E vamos continuar tirando as nossas dúvidas, dessa vez com o especialista Macedo Carneiro. Nós estamos aqui com especialistas ricos e um dele é o nosso querido Macedo Macedo, beleza? Joia, tranquilo. Macedo, uma das dúvidas mais constantes é como você solta o peixe na água? Porque tem muita gente que compra o peixe e laica na água lá, não é assim, né? Não, não. O ideal geralmente é chegar com o saquinho, deixar o saco boiando dentro do aquário, esperar uns 10, 15 minutos no máximo, após os 10 minutos abrir o saco, misturar um pouquinho da água do aquário dentro do saco para corrigir agora o nível de pH. Ah, tá. E a temperatura também, né? Temperatura os 10 minutos iniciais. Passados os 10 minutos já corrigiu a temperatura, agora vem pH. Você pega um pouquinho da água do aquário, bota dentro do saco, passa mais 5 minutinhos, solta só o peixe e a água que você misturou joga fora. A água do saco não retorna para o aquário. Até porque pode infectar também o aquário, né? Ah, e o peixe ele urina, tem os degestos que no transporte ele se estressa muito, a água vai ficar muito alta em nível de amônia. Agora, vem cá, olha aqui, olha só isso. A gente tem uma ração flocada, segura aqui para mim, e temos uma ração granulada, que é uma ração que parece uma farofinha. Por que esses dois tipos de ração? É, existe peixes que, dependendo do tipo de tamanho, ele prefere comer rações granuladas, e alguns, pelo tipo de mastigação do animal, mandíbula, ele consegue mastigar rações flocadas e granuladas não. Então, você tem que adequar de acordo com o animal. Então, tem que ter também a questão de você saber qual ração o seu peixe vai comer, é isso? Também. Na realidade, o que você colocar dentro do aquário, ele vai comer. Até farinha. Até farinha. Não bota em farinha. Só que não é ideal, realmente. Agora, a ração flocada, ela, dependendo da quantidade, suja menos do que a granulada, dependendo do tipo de peixe. Porque ela se dissolve mais fácil, o peixe consome melhor. Peixinhos pequenos são melhor flocados do que a granulada. Realmente, os peixes japoneses, platis e molinésias fazem um efeito muito bonito dentro de um aquário. São peixes de todas as cores e formas. E até peixes sem cor. Sim, eu disse peixes sem cor. Saca só. Ficou impressionado? Então, veja só esse. O peixe parece estar brincando de estátua. Lojas especializadas vendem uma infinidade de produtos. Além das rações, vários acessórios são importantes para ter um ambiente saudável no seu aquário. Bom, voltando a falar com o nosso querido Ayrton. Ayrton, já compramos o aquário, já compramos os peixes. Agora, você falou que tem milhares de produtos para colocar dentro do aquário também, né? Exato. Hoje, a gente pode ofertar ao aquarista uma vasta linha de acessórios e de artigos para a manutenção do aquário que vão facilitar a criação dos peixes ornamentais e dar também conforto ao aquarista na manutenção do aquário. Pois é, revistas, enfeites e produtos facilitam a vida dos aquarófilos iniciantes. Até plantas que imitam as naturais são vendidas nos locais certificados. E para finalizar, é claro, nós não poderíamos deixar de dar dicas de ouro. Então, vamos lá, Ayrton. Dica número 1, Ayrton, para a gente manter o nosso aquário direitinho. Ração na quantidade correta. Colocando essa ração na quantidade correta, os peixes vão ficar bem alimentados, não vai haver sobra, não vai sujar a água, vai manter o aquário sempre limpo e equilibrado. Comforto para manutenção. Dica número 2. Você deve ter milhares de dicas para dar para a gente. A dica número 2. Usar uma água sem cloro nas reposições. E que essas reposições de água não sejam muito frequentes. Um espaço de 30 dias é o suficiente. E para finalizar, a dica número 3 dos peixes, que a gente não pode juntar os peixes, né? Qualquer peixe que a gente quiser. De fato, a gente sugere, existem três tipos de famílias básicas no aquarismo. Que são os ciclídeos, os tropicais e os quíngios japonês. Essas três tipos de famílias, sugere-se que sejam criados independentemente. É uma variedade imensa de cada família. O aquarista tem opções de cores variadas e consegue manter o aquário bem organizado.